Juninho e Gabriel Peck A responsabilidade de que não os caras vão resolver Uma grande preocupação que eu tenho E acho que pela montagem de elenco O Vasco não pode jogar no 4-3-3 E eu venho falando isso aqui Já há um bom tempo O jogo de hoje foi nítido isso O Vasco joga com um volante improvisado de ponta Que é o Juninho Acho que se treinado E com constância ele pode fazer bem a função Porque hoje é o principal driblador do time do Vasco Tem força, tem uma boa velocidade Dribla muito bem Acho até que o Juninho mais próximo do gol Pode resultar em coisas mais interessantes do Vasco Do que vir driblando lá de trás E até pelo excesso do drible Às vezes numa desce ele perde uma bola E deixa o adversário ali já na cara do gol Sem contar que ele não tem muita pegada no meio campo Então o meio do Vasco ele fica um pouco frouxo Mas são dois ótimos jogadores Conto muito com eles Ou para ser titular Ou no mínimo para ser reservas ali De luxo Entrar com frequência Porque vão entregar e vão ajudar O Everton é um jogador Que ele tem boa velocidade Até aqui é o que eu consegui anotar do Everton Não acho ele um defensor confiável E atacando também não É um jogador que chega ali de fundo Mas não é um exímio cruzador E também não é um exímio finalizador Ele chega bem Se a bola chegar para ele Pouco chega Você pode ver que o Vasco joga muito torto Muito pelo lado esquerdo Pela boa temporada que vem fazendo o Gabriel Peck O Nenê é canhoto Cai muito para aquele lado ali Acho até que se tornaria interessante o Riquelme Para fazer essa trinca ali Riquelme, Nenê e Peck Poderia dar muito certo E aumentaria a qualidade técnica do time do Vasco Então a minha análise começa por aqui O Yuri Lara pelo histórico dele de CLB Duas CLBs muito boas pelo CSA É um jogador que pode ser confiável Mas eu deixo um senão aqui O Yuri Lara não conseguiu jogar no Bahia Nas suas duas passagens Não por qualidade técnica Yuri Lara, salvo engano, operou o joelho duas vezes pelo Bahia E teve outras contusões E ele fez poucos jogos já pelo Vasco E está muito tempo no DM De novo por questão física Tomou uma pancada no tornozelo E não joga Então não sei se o Yuri Lara vai repetir o histórico Que ele já vem carregando desde o Bahia Porque acho que é um jogador que poderia ajudar E melhorar essa pegada do Vasco no meio campo O time do Vasco dá muita oportunidade para o adversário E marca muito mal E o adversário tem tranquilidade muitas das vezes para tocar bola Matheus Barbosa de origem Ele é segundo volante Apesar dele saber jogar de primeiro também Mas não é um grande jogador combativo O Juninho muito menos Então o Vasco fica com o meio campo muito frouxo Você tem o Everton que apesar de veloz Já também não marca bem O Nenê pela idade é natural Não dá para ficar se matando na marcação E o Bruno Nazário idem Então acho que o Vasco tem problemas graves aí na marcação O Zé Ricardo para tentar proteger um pouco melhor o time hoje Abriu mão do Bruno Nazário E eu vou explicar o porquê que eu acho que o Vasco não pode jogar Hoje com o eleme que tem no 4-3-3 Ele tira o Nazário e bota o Juninho aberto Juninho por origem é volante Então ele colocou ali o Zé Gabriel que é um volante mais pegador que joga inclusive até de zagueiro Ao lado do Barbosa e meteu ali o Juninho Ah e antes de terminar o vídeo O recado importante para vocês aí Torcedores do Vasco Todos os meses Aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco Através de uma parceria que nós temos Com o site de apostas esportivas 1xbet Você torcedor pode estar levando 3 camisas oficiais Da capa do Vasco Para sua casa de presente E é muito fácil É muito simples Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje Clicar nesse link E tem lá um código promocional Você faz um depósito simples de 5 reais E automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios Que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo Aqui para todos vocês E além disso você ainda dobra o valor desse seu depósito Se for 5 reais, 10 reais Esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet Valeu? Grande abraço E tire proveito aí que você não irá se arrepender Valeu?